Vou pegar o play aqui. Vou pegar o play aqui. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui ou deixa eu ver a gente. Quando você vai dar, agora estou tranquilo. Bom dia a todos. Bom, a palestra de hoje, 48 horas para criar um jogo, utilizando o Game James para acelerar o processo de desenvolvimento de jogos. Paulo Palestrante, Bruno Campagnoso e Paulo. O Bruno é engenheiro de computação e professor da PUC. Atua também como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento do Centro de Sistemas Inteligentes do Instituto de Tecnologia do Paraná, TECPAR. Trabalha principalmente com os seguintes temas. Inteligência artificial, sistemas especialistas, inteligência artificial para jogos e desenvolvimento para o web. É organizador da sede de Curitiba da Global Games Games nos últimos quatro anos e coordenador regional desse evento para o Brasil. Obrigado. Vou pedir só um favorzinho para tentar apagar essas duas da frente, se for possível. Isso aqui. Só para ficar um pouquinho melhor aqui. Então, beleza. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos. Bom dia. Acho que está desligado aqui. Legal. Hoje eu quero tratar de um tema com vocês que é relacionado a desenvolvimento de jogos. Acredito que muitos aqui tenham vindo exatamente por causa dessa relação com o desenvolvimento de jogos. Mesmo sendo bastante relacionado com a área de desenvolvimento de jogos, esse tema também se encaixa na ideia de você desenvolver projetos de curta, ou melhor, de curtíssima duração. Então, hoje eu vou tratar especialmente de jogos e de desenvolvimento de jogos em curta duração, em 48 horas, 72 horas, 24 horas, mas tudo isso que eu falar pode sim ser aplicado a outros tipos de projetos de software que tenham essa característica. Eu tenho que desenvolver em pouco tempo e eu vou ficar num ambiente com meus amigos, com meus colegas, com minha empresa, focado nisso. Então, 48 horas para criar um jogo, utilizando game jams para acelerar o processo de desenvolvimento de jogos. Meu nome é Bruno, eu trabalho lá no Tecpar e na PUC do Paraná. Eu deixei meus contatos aqui, mas no fim da palestra eu vou deixar novamente para quem for anotar. Lá no Tecpar eu trabalho principalmente com sistemas especialistas, trabalho principalmente com a área de inteligência artificial. Lá na PUC eu trabalho como professor também na área de inteligência artificial, mas mais voltada para jogos. E aqui em Curitiba eu sou um dos organizadores de um dos capítulos da IGDA. Quem que já ouviu falar da IGDA, só por curiosidade? A IGDA é uma associação internacional que congrega os desenvolvedores de jogos. Então, os indivíduos que desenvolvem jogos encontram seus pares lá na IGDA. E aqui a gente tem todo mês um encontro desses desenvolvedores sempre no segundo sábado do mês. Eu sou engenheiro de computação, sou especialista em jogos de computador e sou mestre em informática aplicada lá pela PUC. Quando eu falo em jogos, muita gente pensa assim, poxa vida, jogos é aquilo que eu jogo no meu celular? Jogos é aquilo que eu jogo lá no meu PC? O que é jogo? O que é jogo? Jogo pode ser muita coisa. Eu coloquei aqui alguns jogos que eu já trabalhei, que eu já mexi, que eu já fiz alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu era criança eu comecei a programar lá com uma linguagem chamada Logo. Ele desenvolvia jogos lá para os professores. Eu lembro que esse foi o primeiro joguinho que eu desenvolvi, Jogo da Velha, lá com 12, 13 anos. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com jogos, eu trabalhei em uma empresa chamada Continuum, que desenvolveu um jogo chamado Inferno, que era um jogo bem interessante, que nós trabalhamos durante um ano e oito meses arduamente, que eram jogos que você passava especialmente no Inferno mesmo. Ficou bem legal, tem uma versão demo, no bom sentido, é claro, para quem quiser baixar o jogo. Trabalhamos um ano e oito meses e o que aconteceu? A empresa faliu, acabou o dinheiro, simplesmente por isso. A gente tentou vender ele internacionalmente e não conseguiu. Esse motivo é o que me levou a gostar dessa área de jogos em curta duração. Porque quando você está trabalhando durante um ano e oito meses em jogo e a tua empresa fecha, acredito que a decepção da gente é muito grande, e é mesmo, a gente ficou muito chateado. O risco disso acontecer quando você está trabalhando com projetos menores é muito menor, obviamente. Então isso que me levou bastante para essa área de jogos rápidos. Eu hoje, então, trabalho mais com jogos para eventos, por exemplo, aqui um jogo que eu fiz lá usando o Kinect, para uma feira de cursos que a gente fez na PUC. Ou jogos menores, como por exemplo, jogos online, ou jogos via navegador e tudo mais. Nos últimos anos eu também vi que a área de jogos para agropecuária é uma área que pode ter um crescimento. Então a gente também desenvolveu lá no Tecpor algumas coisas para jogos para agropecuária. E principalmente hoje eu trabalho com jogos rápidos. Então há quatro jogos que eu desenvolvi no ano passado em um fim de semana. Em um fim de semana eu peguei, fiquei dedicado a esse desenvolvimento, direto, durante 48 horas. Tá, quando eu falo em jogos, então, eu estou falando em jogos para PC, estou falando em jogos para celular, estou falando em jogos para qual dispositivo? Para qualquer um. Hoje a gente é muito abrangente. A gente diz que é muito bem-vindo o jogo de tabuleiro, é muito bem-vindo o jogo de celular. Todo tipo de jogo é bem-vindo aqui quando a gente fala de desenvolvimento rápido, tá? E nesse sentido eu sou organizador desde 2010 da Global Game Jam aqui em Curitiba. Nós começamos bem pequenos, a gente começou com 40 pessoas, tá? Lá em 2010 foram gerados oito jogos. Então a galera ficou durante 48 horas, se dividiu em equipes e gerou oito jogos. Hoje, em 2013, na última edição, nós tivemos 250 pessoas. A gente não conseguiu que todo mundo entrasse na foto. Eu preciso aprender a tirar foto direitinho, tá? 50 jogos foram gerados, sendo que uns 40 são bem legais, tem uns 10 que eu não jogo, mas tem uns 40 que são bem legais, tá? Nós fomos a maior sede do mundo, a sede, porque é um evento que acontece mundialmente, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E a partir do ano passado eu também estou dando ajuda para todas as sedes brasileiras. Ah, então aqui na UTF-PR, você quer montar uma sede? Eu posso ajudar você a montar uma sede. Ah, lá na UTF-PR de Pato Branco, alguém quer montar uma sede? Também a gente pode dar todo o auxílio para isso, tá? Nesse sentido, o que eu quero falar então? Só apresentei o que eu estou fazendo aqui. O que eu quero falar então? Eu quero falar o que são Game Jams, porque alguns podem não conhecer exatamente quais são os meandros e quais são os objetivos de um Game Jam. E vou fazer um estudo de caso da Game Jam que eu tenho mais tranquilidade, que é a Global Game Jam. Como participar de um tipo de evento desse tipo, tá? O cronograma básico para você poder participar de um evento desse tipo, exemplos de jogos desenvolvidos e, é claro, falar o que deu certo. Não adianta eu mostrar jogos que o pessoal ficou todo feliz no começo, ficou todo animado para fazer e que não deram certo. Vou mostrar jogos que deram certo, que deram algum resultado para as equipes. Vou falar também um pouquinho de vantagens de participar desse tipo de evento e dar algumas dicas. Puxa vida, eu quero hoje participar de uma Game Jam. Como que eu faço? E qual vai ser a vantagem para mim? Lembrando sempre que, substitua a palavra jogos aqui, se você não se sentir confortável com jogos. Puxa, não é a minha praia. Não é o que eu quero. Eu não quero jogos. Eu quero projeto de software. Eu quero desenvolver software. Substitua jogos por qualquer tipo de projeto que você possa ficar focado durante um tempo de curta duração, ou seja, durante 20 semanas, 48 horas, 24 horas e assim por diante. Legal. O que é Game Jam? É um encontro de desenvolvedores de jogos com o objetivo de não ficar batendo papo, de não ficar dando palestra, de não ficar se abraçando. Não, se abraçando até a gente se abraça, a gente se anima, mas com o objetivo de desenvolver. O objetivo principal é você pegar, sentar e desenvolver. A gente pode fazer isso à distância, é um modelo válido, ou nós podemos fazer isso todo mundo num mesmo ambiente, o que é o ideal, porque daí tem aquela sinergia, tem aquela troca entre as equipes. Origem da Game Jam, a primeira que a gente teve notícia foi lá em 2002, foi a primeira vez que a gente aplicou o modelo para jogos, então foi nessa salinha aqui pequena, lá em São Francisco, que alguns desenvolvedores de jogos queriam trabalhar em seus projetos juntos, tá? Então eles pegaram uma salinha lá, pegaram alguns computadores, e vão passar o fim de semana se divertindo, e parece que foi bem divertido. Só que originalmente, a ideia de Jam, ela vem lá da música. Opa, esse negócio da NET. Originalmente, ela vem da música, de músicos se encontrarem no mesmo ambiente, improvisarem músicas. Então essa é a ideia de uma Game Jam mesmo, é ser um ambiente bastante flexível, ser um ambiente bastante tranquilo, que não tem uma formalidade. Vamos lá usar uma metodologia ágil, Scrum? Vamos lá usar alguma técnica de software mística lá para conseguir desenvolver? Não, a ideia da Jam é você ir de maneira mais solta, mas você vai improvisar, você vai testar uma ideia, você vai esclarecer um pouco uma ideia, você vai pegar e vai trabalhar em coisas experimentais. Essa é a principal ideia de uma Game Jam. Legal, características então, bem básico, 24, 48 e 72 horas, mais do que 72 horas, a gente tem muita gente morta pelo caminho, tá? Falando sério, galera, 24 horas dá para desenvolver um jogo? Até menos. A gente fez uma experiência esses dias de um ambiente de 12 horas, das 8 da manhã às 8 da noite, e saímos resultados bem interessantes, tá? 24 horas é legal, porque às vezes as pessoas conseguem ficar sem dormir, ou tranquilos, todo mundo focado durante 24 horas, com um leve descanso, tá? 48 horas, daí já é aquela questão. Você precisa de um ambiente para as pessoas poderem dormir, você precisa de um ambiente para as pessoas poderem guardar as coisas, você precisa levar comida, ou disponibilizar comida, então aqui é um ponto. 48 horas eu acho que é o modelo mais interessante. Vocês diriam, puxa vida, 48 horas, legal, é legal de participar. 72 horas também, a gente está começando a ter mais esse modelo de 72 horas, de 3 dias, tá? Que daí são jams que o pessoal geralmente faz à distância mesmo. Geralmente elas envolvem um tema e restrições. Como assim? Então não é só sentar e fazer o jogo que eu quero? Não. Geralmente a gente tem que pegar e bolar um tema. Para bolar o tema, tudo depende de... Qual que é o teu objetivo? Tudo depende de quem é o cara que está organizando a jam. Tudo depende de muita coisa. Por exemplo, existe uma game jam, que é a Ludum Dare, que é um evento online, que os temas são escolhidos pela comunidade. A comunidade vota nos temas. Existe uma game jam, que é a... Que é uma game jam que eu vi esses dias, que foi da galera do Raspberry Pi. Todo mundo aqui conhece o Raspberry Pi, né? Que é aquele computadorzinho lá, um computadorzinho bem pequenininho, que a galera queria popularizar o dispositivo, então fez uma game jam. Você tinha que fazer um jogo usando o Raspberry Pi. Esse era o tema. Essa era a restrição. Na nossa Global Game Jam, cada ano o tema muda. Então cada ano... Por exemplo, ano passado, 2012, o tema foi simplesmente essa imagem aqui. E apenas essa imagem. A imagem do Ouroboros, da cobra comendo o próprio rabo. Então cada um interpretou o tema como quis. Cada um fez uma interpretação. Alguns pensaram, puxa, vou fazer um jogo sobre o infinito. Alguns pensaram, puxa, vou fazer um jogo da cobrinha, que a cobrinha come o próprio rabo. Pronto. Cada um interpreta de uma maneira diferente. Esse ano a gente usou um vídeo como tema. Por que a gente tem esse tema? Por que a gente tem essas restrições? Isso é uma coisa que a gente acredita muito quando organiza uma game jam. O inimigo da arte aqui, o inimigo da produtividade, em qualquer área, moçada, é a falta de limites, de limitações. Isso é uma frase que eu gosto muito aqui. Quando você dá liberdade completa, sem nenhum tipo de restrição, a pessoa pode fazer alguma coisa muito legal, com certeza, mas é difícil que as pessoas tenham limites. E daí vamos falar de projetos de software mesmo, bem sucedidos, nessa questão de limites. Vamos falar lá, Twitter. Qual que é a limitação do Twitter que obriga as pessoas a serem criativas em passar a mensagem? Qual que é? 140 caracteres. Está sendo limitado. Você tem que ser criativo para conseguir passar a mensagem em 140. Instagram. Qual que é a limitação, moçada? Qual que é a limitação? Você tem que tirar foto de gato ou de comida? Não, não é essa a limitação. Instagram. A limitação do Instagram é, você tem lá os filtros, mas você tem sempre aquele quadradinho, sempre a mesma resolução. E agora está muito na modinha também, o Vine lá, o que esse carinha faz? Videozinhos de 6 segundos. Você tem que passar a tua mensagem em 6 segundos. E quando eu falo em limitações na área de jogos, é mais importante ainda a gente se preocupar com isso. Tem muito, mas muito exemplo de jogo que falha por não respeitar as suas limitações. Dois exemplos aqui assustadores. Poucos de vocês devem ter jogado, espero que não tenham mesmo, é assustador mesmo. Daikatana. Daikatana é um jogo do John Romero. Para quem não conhece, o John Romero foi o cara, um dos criadores do jogo Doom. Então ele tinha um currículo muito forte. O que aconteceu? E ele recebeu um investimento muito forte para fazer, presta atenção, o jogo que ele queria. Então ele fez o jogo que ele queria. Fez um documento lá descrevendo nossa, meu jogo vai ter tantas fases, vai ser uma fase no futuro, uma fase no passado, uma fase tal, fase tal. Só que o que aconteceu? O Daikatana falhou por quê? Porque ele especificou muita coisa, ficou muito tempo desenvolvendo e falhou. Falhou que ele entregou um jogo que não estava completo dentro da visão dele. Um exemplo mais recente, Duck Nuckin Forever, que é um jogo que ficou sendo desenvolvido durante 13 anos, trocou de engine. Para quem não conhece, a engine é o motor do jogo. A engine é o conjunto de bibliotecas e de ferramentas que você usa para desenvolver um jogo. Esse jogo aqui, a engine foi trocada pelo menos umas quatro vezes. de tanto tempo que demorou para desenvolver. Por quê? Porque eles tinham a ideia fixa. Nós só vamos lançar quando estiver bom. O problema é, acabou o dinheiro, começou a ser pressionado, lançou do jeito que estava. E é um jogo que, se você olhar para ele, ele tem uma cara muito de jogo dos anos 90. Então, esse que é um perigo nosso na área de desenvolvimento de software. fazer de jogos, fazer o software, fazer o jogo que você quer. Quando e onde? Quero participar de uma game jam. Onde que tem? Onde que eu encontro? Aqui eu selecionei alguns exemplos de game jams. Algumas que são anuais, algumas que são mensais, algumas que são de vez em quando. Por exemplo, nós temos a Ludum Dare, que é um evento que acontece quatro vezes por ano. A SP Jam, é uma game jam, presencial, que acontece lá em São Paulo todo ano. Mensal, tem o Experimental Gameplay, que é um evento muito legal, que também é temático. Só que aí você tem um mês para desenvolver seu jogo. A gente não pode dizer que é uma game jam, mas é um objetivo legal, você tem um objetivo para fazer. E tem dezenas. Tem jams temáticas, como por exemplo, a 7 FPS, a 7D FPS, na verdade, é uma jam que você tem sete dias, é um evento que você tem sete dias para desenvolver um jogo de tiro. Mas bem interessante, as empresas e organizações estão começando a usar game jams para divulgar seus produtos, para divulgar suas ideias, para popularizar, como por exemplo, a própria NASA. A NASA hostou, a NASA foi sede de uma game jam agora em março, que o objetivo era, tem que fazer jogo com os recursos que eles disponibilizaram do tipo fotos do espaço, fotos obtidas com as sondas e assim por diante. Então foi bem interessante, popularizou, puxa, quanto material que a NASA gera, material que as pessoas não sabem que ela gera. Eles têm muito interesse nessa área de jogos. muitas vezes até cidades, poxa, para unir os seus desenvolvedores, organizam uma game jam. Por exemplo, Xangai organizou uma game jam no passado, Fukushima, o que aconteceu em Fukushima, moçada? Vamos lá, para quem lembra aqui bem, foi um caso bem interessante, o caso de Fukushima. Isso, tiveram um problema sério com o reator. Então, para organizar um eventozinho, poxa, eu como desenvolvedor de jogos, como é que eu posso ajudar nisso? Então eles organizaram a Fukushima Game Jam depois do problema com o reator, para quê? Para arrecadar fundos para os desabrigados e assim por diante. Então foi um evento bem interessante. O mais atual agora, um pouquinho, é o pessoal lá da Turquia, opa, o mais atual agora, um pouquinho, é o pessoal lá da Turquia que está organizando, só um pouquinho, que está organizando a criação de alguns jogos relacionados a, se sabe que lá na Turquia está tendo um problema de manifestação, está tendo problema não, estão acontecendo algumas manifestações lá em relação ao governo, em relação a uma praça, então estão fazendo jogos relacionados a esse movimento. Então dá para usar Game Jam para tudo, tem tudo que é tipo e tudo que é jeito. Legal, nossa, mais aí, tem aquelas moçada, que não são muito sérias, mas que são legais até para você descontrair. Você, durante o teu, a tua semana, você desenvolve jogos sérios, ou você desenvolve jogos educacionais, ou mesmo você não desenvolve jogos, você trabalha com software tradicional, tá? Poxa, eu quero espairecer a cabeça, participa de uma Game Jam um pouco mais, um pouco mais engraçada, digamos assim. Uma que está acontecendo, que aconteceu no mês passado, foi a Fishing Game Jam, que o objetivo é, você tem que fazer um jogo de pescaria. Poxa, quem gosta de pescaria, é legal. Teve uma interessante agora, que é a Bacon Game Jam, seu jogo tem que ter bacon, ter bacon em algum lugar. Essa daqui, apesar do nome, é uma Game Jam muito interessante no seguinte sentido, você tinha que fazer um jogo diferente dos gêneros que você gosta. Então, se você gosta de um gênero, um jogo de ação, se você não gosta de jogo de tiro, você tinha que fazer um jogo de tiro. Se você não gosta de jogar jogos de estratégia, você tinha que jogar jogos de estratégia, criar um jogo de estratégia. Então, aqui a ideia era você sair do lugar comum. A ideia era você fazer uma coisa diferente do que você estava acostumado. Legal. E eu agora vou para o meu estudo de caso, que é a Global Game Jam, que é o evento que eu organizo aqui em Curitiba. Sobre a Global Game Jam, como é que ela surgiu? Na verdade, ela surgiu em 2008, 2009, isso é bem ruim, só um pouquinho. 2008, 2009, em 2008, 2009, o pessoal bolou, puxa, vamos fazer uma Game Jam. Mas por que a gente não faz a seguinte ideia? Vamos fazer uma Game Jam que não aconteça só em um lugar, mas que possa acontecer em diversos lugares simultaneamente. Então, a GDA, que é a Associação dos Desenvolvedores de Jogos, dos indivíduos que desenvolvem jogos, ela bolou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, janeiro de 2011, de 2009, todo mundo pega, entra em contato com algumas pessoas que vocês conhecem ao redor do mundo e pede pra todo mundo na última semana de janeiro se organizar lá em um local e criar jogos. E foi isso que aconteceu. A GDA cuidou da Global Game Jam, a GDA foi a organização responsável pela Global Game Jam de 2009 até 2012, tá? Ano passado, pra gente ter um pouco mais de flexibilidade, em patrocínio, nesse tipo de coisa, a gente decidiu criar uma associação própria que é a Global Game Jam, tá? E aqui, em Curitiba, quem que dá apoio pra Global Game Jam? A própria GDA, mas a GDA, Curitiba principalmente. Eu sou o organizador da sede da PUC, mas qualquer um que queira ser sede, não há impedimento nenhum, tá? Pode ter duas sedes na mesma cidade, três, quatro, já, que é o caso do Rio de Janeiro, que já teve quatro sedes, isso não é problema, tá? O importante é que a sede consiga ter algumas coisas que a gente já vai falar. Então, primeiro, o evento é anual, tá? Então, é na melhor época do ano, tá? Que é janeiro. Melhor época, por quê? Porque, pelo menos, lá na universidade tá tudo vazio, que não tem aula, então tá completamente vazio, então o prédio é nosso, tá? Só que a pior época pelo seguinte, tem muita gente que tá na praia, então, pô, entre ir pra praia e ficar dois dias trancado desenvolvendo jogos que tem jeito que preferir pra praia, não sei exatamente porquê, tá? Não sei exatamente porquê, mas isso acontece, tá? Então, por isso, a gente tem que fazer todo um trabalho de meio que convencimento das pessoas de, poxa, venha, participe, porque a data não é flexível, a única coisa que não é flexível na Game Jam é a data, tem que ser na última cena de janeiro, no caso da Global Game Jam, tá? E outra questão é segurança também, a gente tem que se preocupar sempre com segurança, como a universidade, geralmente, a própria cidade está vazia, tá? A gente sempre tem que se preocupar bastante com segurança. É colaborativo, tá? Então, no seguinte sentido, a gente coloca toda a galera num único lugar, tá? E o ideal de uma Game Jam é isso mesmo, você colocar todo mundo num único lugar, a gente, como agora cresceu muito, a gente não consegue colocar exatamente todos num único lugar, a gente tem algumas salas, beleza, mas o importante é ter momentos de descontração, ter momentos que o pessoal possa interagir. A ideia do evento é colaboração, não é competição, tá? Nesse sentido, é jogo de qualquer tipo, tem a moçadinha que faz jogo digital, super bacana, ai, droga, tem a moçadinha que faz jogo digital, tem a galera que faz jogo físico, por exemplo, ano passado, o pessoal desenvolveu um pinball, galera, eu acho que era do curso técnico, de, 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 não, no curso técnico lá da PUC, de, no curso técnico em geral, não me lembro de qual curso especialmente, eles trabalham com aqueles kitzinhos de Lego em robótica, quando eles desenvolveram um pinball, usando aqueles kitzinhos de Lego, ou o jogo de tabuleiro, tá nada em pé, isso daqui é um jogo de tabuleiro, inclusive agora, o pessoal tá tentando comercializar esse jogo, a ideia aqui, de qualquer tipo, a gente tá tentando insistir ao máximo, por exemplo, galera de educação física, bolei um esporte, novo, poxa vida, será que não é legal você pegar e participar de uma game jam, se você gosta de bolar atividades, esportes, pra poder fazer alguma coisa assim, galera de eletrônica, poxa, eu quero fazer alguma coisa física, quero trabalhar lá com Arduino, quero trabalhar lá com Raspberry Pi, posso, com certeza, é completamente flexível, só que é claro, tem restrições, tá, a ideia é, dado um tema, 48 horas, então você não pode, a única coisa que você não pode fazer é fugir do tema, vir com o jogo pronto, você tem que trabalhar lá, a gente insiste muito, ter um lugar confortável, pra você poder, trabalhar, tá, um lugar confortável, pra você poder dormir, tá, aqui o cara dormiu no chão, mas, cada um escolhe, como ele não viu, eu tirei foto, tá, ter alguma coisa, pra você poder comer, pra você se alimentar, a gente também traz micro-ondas, ou o pessoal, o pessoal pede pizza, e tudo mais, tá, tem café também, às vezes, a gente pensa assim, puxa vida, tudo isso, é um apoio ao mau hábito, que a gente tem, na informática, que a gente tem, no desenvolvimento de software, que é, você ficar, muito tempo, ficar trabalhando de madrugada, muito pelo contrário, na verdade, a gente tenta ao máximo, que as pessoas tenham conforto, tá, que as pessoas possam descansar, tem um lugar onde tomar banho, e tudo mais, então a ideia é que não é ninguém sofrer, muito pelo contrário, tá, temas, só alguns exemplos de temas, no ano de 2009, foi bem papo cabeça, o tema, eu achei o tema mais titinho, assim, enquanto tivermos, enquanto tivermos, uns aos outros, não vamos deixar de ter problemas, uau, esse foi do erro, ano de 2010, o tema foi a palavra fraude, tá, ano de 2011, o tema foi a palavra extinção, 2012, foi a figurinha do Ouro Boros, como a gente tinha falado, e esse ano, 2013, foi um som, foi o som da batida do coração, tá, então, cada tema é bem desafiador, tá, cada tema é pra abrir a cabeça mesmo, pra galera discutir, simultaneamente no mundo todo, isso acho que já deixei bastante claro, tá, então ela acontece ao mesmo tempo, não no mesmo fuso horário, mas ao mesmo tempo, no mundo inteiro, esse ano, por causa dos países árabes, que alguns deles, tem problema em alguns dos, se não me engano, alguns no sábado, alguns no domingo, a gente tá tentando deixar um pouco mais flexível, mas é uma discussão inicial ainda, tá, o mundo todo, é mundo todo mesmo, tá, o único lugar, que a gente teve, tem muito poucas sedes, é lá na Ásia, na Rússia, que a gente acha que é por causa do frio, a gente não tem uma certeza muito, porque não tem tantas sedes, mas, olha, é Japão, é, Iugoslávia, é, Canadá, é, Costa Rica, tem tudo que é canto, tá, tudo que é canto, e o mote do evento, o objetivo do evento, ao invés da gente ficar falando, dando palestra, a gente evita completamente palestras e tudo mais, é ficar fazendo jogos, é ficar dedicado a isso, dedicado durante 48 horas, a fazer jogos, pra quê? Pra que ficar fazendo jogos? Porque é divertido, concordo completamente, e claro que é divertido, você criar um jogo, você ver alguma coisa funcionando, e as pessoas jogando, mas, um objetivo muito claro, que a gente tem que ter é, gerar portfólio, pra todos os desenvolvidos, fazer com que as pessoas possam colocar, lá no portfólio dessas, olha, esse foi o jogo que eu desenvolvi na Global Game Jam, aqui uma empresa daqui de Curitiba, Monster Juice, eles desenvolveram um jogo, colocam lá no portfólio deles, nós desenvolvemos esse jogo, lá na Global Game Jam, tá, mais uma empresa aqui de Curitiba, a Dug, também lá na Game Jam, desenvolveu um jogo, colocam com orgulho, lá no portfólio deles, eu fiz isso, tá, outro exemplo, ah, mas eu não tenho uma empresa, posso ir, claro que pode, o indivíduo pode ir lá, então o rapaz, desenvolveu um jogo na Game Jam desse ano, e publicou na Apple Store, só que o que foi legal, vocês não vivem falando, não, eu tenho que publicar alguma coisa, eu tenho que publicar um jogo, um aplicativo, aqui é o momento de você fazer isso se tornar real, legal, então não é uma competição, tá, isso eu deixo bem claro, porque a pergunta todo mundo faz sempre, tá, então não tem prêmio, ninguém ganha nada, o grande prêmio é realmente ter alguma coisa no teu portfólio, tá, ter um novo jogo no teu portfólio, cada sede tem a liberdade de dar prêmio, se quiser, nós optamos por fazer apenas uma votação, então a gente faz uma votação bem bobinha lá de, ah, qual que foi o melhor jogo, melhor nome de jogo, melhor áudio, história mais criativa, nome mais criativo, bem bobinho, nossa sede, ela prefere não fazer votação, tem sedes que preferem fazer um troféu e tudo mais, mas cada um tem liberdade de fazer como quer, todos os jogos dá pra fazer download, então nenhum jogo você pode fazer e guardar debaixo do braço, impedir das pessoas jogarem, não, todos os jogos, a regra do evento é que você tem que fazer download, inclusive o código fonte deve estar disponível, poxa, mas depois eu quero vender esse jogo, não tem problema, você pode pegar esse código fonte, até alterar, melhorar, que é o que geralmente acontece, e daí vender, sem problema nenhum, e temos muitos casos disso. A gente é a maior gem do mundo, ano passado a gente conseguiu, o Guinness, como o maior gem do mundo, a Global Game Game em geral, a gente teve um crescimento de 2009, de 1.600 pessoas, pra hoje, quase 15, dá umas 15, 14 mil pessoas, pela minha estimativa aqui, a organização em geral fala em 16 mil, mas eu acho que dá umas 15 mil pessoas, mais ou menos, que geram 3.200 jogos. Estados Unidos tem 93 sedes, uma em cada cidade, uma em cada cidade grande assim tem, tem algumas em cidades pequenas, Brasil tem 23 sedes, daí Japão, Canadá, Alemanha, Finlândia, são os países que mais tem sedes, aqui um mapinha, de todo mundo aqui, onde que tem sede, só não tem no Paraguai, né? Pois é, vamos arranjar uma no Paraguai, seguinte, em todo o Brasil, tem 700 a 800 pessoas, tiveram 700 a 800 pessoas, esse ano mais ou menos, e também aproximadamente, os 200 jogos foram gerados, tá? A gente foi, aqui em Curitiba, a maior sede em número de jogos, e em participantes, daí alguns me questionam assim, poxa, mas não tá aqui, maior no site, como a sede do Egito? É que na verdade, eu até confiei nisso depois, o pessoal do Egito, eles se cadastrou, muita gente se cadastrou, mas eles tiveram um problema, que entraram em estado de segurança, bem no fim de semana da Game Jam, então, muita gente não pôde participar, tá? Projetos de jogo, tá? 55 jogos, realmente entregues, então, o que é um projeto? O cara vai lá, se abraça, forma uma equipe, e diz, eu vou desenvolver o jogo tal, mas não chega até o final, então, 55 equipes, tiveram esse caso, de chegaram lá, tá? Disseram que iam desenvolver, mas acabaram não entregando, agora, entregues mesmo, desses 55, foram 50, tá? Participantes, uns 250, uma equipe com maior número de pessoas, agora eu tô falando desses números, mas pra puxa vida, é, eu quero participar de uma Game Jam, o que que eu faço? Eu pego 10 amigos, pego 2 amigos, não importa, tá? O importante é você saber trabalhar com esses amigos, tá? Então, a gente já teve equipe com 12 pessoas, a gente já teve equipe com 5, a média é 5 pessoas, tá? Mas já teve o cara lá, forever alone, o cara não conversa com ninguém, tá? Vai lá, faz sozinho, não tem problema. Metros de pizza, tá? A galera, pede pizza pra caramba, toma muito energético, tá? Quilos de comida também, então, isso é uma coisa que é interessante, você se preocupar, quando vai numa Game Jam, você tem que ter conforto, tem que poder comer, tem gente que leva salada também. É, e o que eu queria destacar daí pra vocês, a gente tá onde? Tá numa universidade, tá? Isso é um ponto importante, vai organizar uma Game Jam, quer fazer aqui na UTF-PR, não chama só a galerinha de engenharia, não chama só a galerinha de, é, de programação, de sistemas de informação, não, chama todo mundo, tá? Chama o pessoal de jogos digitais, chama o pessoal de design, o pessoal de design digital, o pessoal de música, você não sabe como a galerinha de música é disputada durante uma Game Jam. Esse ano a gente teve a experiência de uma moça, Mariana, que ela foi compartilhada, no bom sentido, é claro, por seis equipes, tá? Seis equipes usaram o trabalho dela, tá? De música, tá? Então aqui, é muito legal, o pessoal de música tem que valorizar, tá? Design gráfico, ciência da computação, engenharia da computação, e é o que eu sempre falo, galera, olha para o lado de vocês, olha para o teu lado, esquerdo, isso, agora o direito, tá? O que vocês olharam, moçada? Vocês olharam um cara que provavelmente, qual curso que vocês são aí? Sistemas, quem que é? Vamos lá, engenharia, qualquer engenharia aqui, também, então provavelmente vocês olharam para o lado de vocês e tem um cara de engenharia, ou tem um cara de sistemas, tem um cara de áreas exatas. Olha que problema, numa sala de aula é a mesma coisa, você olha para o lado e tem um cara que é do mesmo curso de você, tá? Então nele não tem todas as perícias, todas as habilidades necessárias para fazer um jogo e não tem nada de errado com isso, tá? E não tem nada de errado com isso, por isso o objetivo desse tipo de evento é unir pessoas que normalmente não estariam em uma sala de aula, tá? Legal, cronoderma básico, como é que funciona, basicamente? Você tem um encontro, tá? E anúncios gerais, tipo cinco horas de sexta-feira, depois tem a apresentaçãozinha de uma keynote, que é uma palestra, que é mundial, que é a mesma palestra para todo mundo, só que um videozinho super rápido, divulga o tema, galera, vai fazer brainstorming, que a gente fala, o brainstorming é o quê? É pegar as primeiras ideias de você e jogar fora, tá? Geralmente as primeiras ideias são ruins, tá? Depois, galera, forma grupos e começa a trabalhar. Tem gente que cai no erro de ficar direto sexta-feira, não vou dormir, vou acabar meu jogo hoje, tá? Mas tem gente que sabe muito bem gerenciar seu tempo e vai tranquilo sexta-feira, tá? E se for dar um gás, dá um gás lá no sábado. E daí vem no sábado, que você tem que estar com o teu projeto muito bem definido, mas uma coisa que a gente insiste é, não adianta nada você fazer o seu jogo para você. Jogos são feitos para serem jogados. Então na noite de sábado é um excelente momento para você passear pelas outras equipes e dizer, Oi! Quem é você? Tá? Venha ver meu jogo. Eu sei que para a gente de Curitiba é difícil fazer isso, falar com estranhos, tudo nossa, mas a gente esforça o pessoal, a gente faz com que o pessoal se esforce para interagir, tá? E conhecer os jogos das outras equipes. Domingo é o dia de mais trabalho, a gente percebe que o pessoal está mais estressado para trabalhar mais direto porque está acabando o tempo, tá? Preferencialmente a galera está trabalhando com acabamento no domingo, tá? Preferencialmente a galera está só dando uma ajeitadinha na música, dando uma ajeitadinha nas fases do jogo e três da tarde todo mundo entrega, todo mundo está acabado nesse horário, tá? Mas vai lá para o auditório e apresenta. Eu dei o exemplo de como que é na nossa sede, mas cada sede tem sua flexibilidade. Por exemplo, eu sei que o pessoal do Rio prefere não fazer apresentação no dia, prefere fazer apresentação na semana seguinte. Eu sei que o pessoal lá de São Paulo, eles preferem entregar o jogo um pouco mais tarde. Eu sei que o pessoal lá de Copenhagen, que eles têm muitos jogos também, eles preferem que você tenha a apresentação apenas dos melhores jogos segundo uma escolha do grupo. Então, cada sede faz de um jeito diferente. E depois, o que acontece? Você manda para o site e as pessoas fazem o download. Mas um esforço que nos últimos dois anos a gente está fazendo é não adianta nada estar lá no site para ninguém fazer o download, para ninguém jogar o seu jogo. Então, algum tempo depois da Jam, as sedes costumam organizar uma play party, uma festa ou um eventozinho para a galera ir jogar os jogos. É um momento para as pessoas, além de desenvolver, de verem os jogos que foram desenvolvidos, darem feedback também, dizendo, puxa, gostei muito do teu jogo e olhar na cara do desenvolvedor, tá? Ver o desenvolvimento, puxa, esse cara foi quem desenvolveu o jogo. Ah, eu vou falar com ele, vou ver como é que foi. Essa troca de experiências é muito válida. Eu queria mostrar um videozinho aqui super rapidinho, não, o meu tempo está tranquilo, sobre como é que foi, eu trouxe só esse daqui. Está com som, né moçada? Acho que sim. Gravado artesanalmente aqui, mas... Não é isso, não. Não é isso. Não é. Agora é. os jogos de computador é um global bem e esse diálogo. A concentração é total, não dá para perder tempo, cada equipe tem 48 horas para criar um jogo, mal dá para comer direito. É que ele te faz nosso kit, não precisa ser confortável toda hora, Tem bolacha... O descanso também é rápido. Os integrantes se revezam em colchonetes nos corredores e salas da universidade. cochilando, só para... só para descansar um pouco, para voltar a trabalhar. O encontro internacional de desenvolvedores de jogos acontece ao mesmo tempo em várias partes do mundo. A maratona teve 13 mil participantes, profissionais, amadores e estudantes da área têm de criar jogos eletrônicos ou físicos a partir de um tema revelado no início da jornada. E este ano é o coração. A ideia é que você é um cupido e você tem que... no mundo que vocês estão vendo pontinhos, né? O mundo bem pequenininho, você tem que pegar um desses pontinhos selecionados. E aí você tem que achar o parque ideal para esse pontinho. Os estudantes do ensino médio, com a ajuda do professor, fizeram um jogo de robô. Eles fizeram as duas coisas. A robótica, e os gays, e os jogos. A gente bota em prática aquilo que a gente aprendeu na sala de aula, né? A gente tem experiência e vê como aqueles que as coisas funcionam não é a verdade. O encontro não é uma competição. Não há vencedor, premiação. A ideia é integrar os participantes e enriquecer o currículo. Muitas empresas até usam como item de portfólio importante o jogo produzido na água do Rio de Janeiro. Se você tem um jogo, você tem até mais chances de ser contratado para comer com esses jogos. O Parlon é formado em desenvolvimento de jogos digitais, mas ainda não tinha um jogo completo criado por ele. Como sigam mostrar, hoje é o jogo TCC, mas ele não é suficiente. para atrair, né? Principalmente os clientes mais interessantes, né? E esse jogo vai ajudar porque vai ser um jogo que é completo, né? E a visibilidade do trabalho dessa turma é mundial, porque todos os games são divulgados no site oficial do encontro. É uma excelente oportunidade para qualquer pessoa que quer trabalhar para jogos. Assista agora dois episódios de May Orden. Não, não. De May Orden, não. Lá no site do evento, aqui em ggjcwb-mídia, depois eu vou colocar esse endereço para quem quiser anotar, eu coloquei mais alguns vídeos, tá? Hoje eu só tenho tempo de passar um vídeo bem rapidinho como esse, tá? Legal. Mas o que que é que a gente consegue desenvolver em 48 horas, tá? É só o jogo da cobrinha, olha lá, não, sabe? Tem muito jogo legal que sai durante 48 horas. Então aqui, alguns exemplos de jogos reais e que a galera depois conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu vender o jogo, tá? Conseguiu fazer alguma coisa no seu portfólio que também pudesse ter um retorno financeiro. Um primeiro exemplo que alguns de vocês já devem ter visto é o Sardew Simulator, como esse ano o tema era o som da batida do coração, galerinha lá da Bossa Studios lá de Londres, na verdade são dois brasileiros radicados em Londres que eles criaram uma empresa de jogos lá e uma das equipes que estava nessa empresa criou esse jogo que é o formador de cirurgia, mas que você controla apenas a mão do cirurgião. Você controla com o mouse a mão e com o teclado você controla cada dedo, tá? Então é um pouco difícil de controlar, mas ele fez muito sucesso na internet por quê? Por causa da viralidade do jogo, um jogo engraçado e extremamente difícil, tá? Só pra quem não conhece o jogo, eu acho que é interessante aqui que é um jogo bem diferente um pouco, esse é um tipo de jogo tipicamente de uma game jam, algo mais experimental, tá? E que teste uma ideia nova. é, peraí, quem não pode olhar sangue e fecha o olho, já? Você controla apenas a mão, tá? Com o teclado, então é preciso pra caramba de controlar. pular mais pra parte daqui, ó, super difícil de conseguir manipular, mas uma ideia muito original e que em 48 horas você consegue e que em 48 horas você consegue implementar. Daí se ficam com aquela curiosidade, qual foi a ferramenta que o pessoal usou pra implementar, moçada? Hoje, é muito comum a gente usar engines como, por exemplo, o Unity. Eles desenvolveram uma ferramenta chamada Unity, tá? Então, é, difícil pra caramba. Daí você diz assim, eu nunca que vou jogar esse negócio. Pois é, mas o pessoal joga pra caramba, inclusive, é o primeiro exemplo de jogo, um dos primeiros exemplos de jogos desenvolvidos na Google Game Game e foram pro Steam, que é aquela loja de jogos digitais que é a maior loja do mundo. Outro exemplo, moçada, Lovers in Dangerous Space Time foi desenvolvido lá em Toronto, esse ano foi um dos concorrentes do IGF, que é um dos maiores concursos de desenvolvimento de jogos que tem. Então vamos ver a ideia desse jogo, uma ideia também bastante simples aqui. Então, ó, a gente já tá vendo um padrão, sempre ideias simples e focadas, tá? É um jogo pra dois jogadores que você controla controlar os dois simultaneamente. Enquanto tem que controlar a tua nave. então, moçada, esse tipo de jogo que encaixa muito bem em uma Game Jam. Legal! Só na Global Game Jam a gente tem jogos que fazem sucesso? Não, moçada. qualquer Game Jam. Eu falo da Global Game Jam porque é o meu estudo de caso aqui porque é o evento que eu organizo. Mas tem outros eventos que também são bem sucedidos enquanto você poder publicar um jogo depois. Mac Pixel é um exemplo de um jogo bastante divertido, bastante simples, que fez bastante sucesso porque o desenvolvedor ele deixou bastante livre o uso desse jogo pelo pessoal lá do Pirate Bay. Então o pessoal do Pirate Bay deu bastante apoio a esse jogo aqui. ele é um jogo extremamente simples aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Peço desculpas se eu não consegui um videozinho melhor. Só consegui o cara do vídeo Let's Play. A ideia aqui é você tem 20 segundos para apertar um botão para realizar uma ação realizando essa ação você consegue impedir que uma bomba exploda. Ideia simples, rápida de implementar mas que faz, fez bastante sucesso. Aqui. Você tem que impedir a bomba de explodir. Aqui, por exemplo, o que eu vou fazer é jogar lá no mato que tem um alienígena lá dentro. bem bobinho no bom sentido mas é esse tipo de jogo que a gente espera no Game Jam. Mirror Moon, moçada, é um jogo desenvolvido lá em Gênova que esse ano fez muito sucesso lá no Experimental Gameplay. No ano passado o Experimental Gameplay Workshop que é um evento só de jogos experimentais. Eu acho que o mais interessante é que esse pessoal está portando agora pro UIA. Quem que já ouviu falar do UIA, moçada? Legal. O que é o UIA, pessoal? É um videogame aberto no seguinte sentido de que você não está preso numa Microsoft é uma Sony ele é arquitetura Android e eles estão portando agora pro UIA. Só mostrando rapidamente também partezinha de um vídeo sobre o Mirror Moon, Mirror Moon Tied Ah, faltou do Mirror Moon não tem problema é um... Ah, tá ligado Quick Play Oita Tava testando vocês Galera, mais um ponto desenvolvido aonde? No Unity também tá? É um FPS em que a tua arma consegue interagir com a Lua e a interação com a Lua é refletida no planeta então tudo que você fizer de interação com a tua Lua você consegue refletir no planeta então se eu atiro alguma coisa lá na Lua no planeta você está surge alguma coisa tá? Daí você pensa puxa a pessoa num jogo 3D em é... 48 horas no Unity em outras ferramentas você já tem toda essa arquitetura 3D meio pronta e você só se preocupa com o que? nem com a movimentação até a movimentação muitas vezes está pronta você se preocupa muito com os modelos e é claro com a tua criatividade aqui Legal, Mirror Moon mais um exemplo Mushroom Eleven tá? Esse é um jogo agora de 2012 em Nova York que foi fundeado agora pelo IndyFan que é um fundo para jogos independentes vou mostrar também o funcionamento básico dele aqui vamos ver o padrão aqui nesse jogo você controla o teu cursor e usa física para conseguir mover o objeto então mais um padrão interessante vocês viram que todos os jogos que foram mostrados usam algum aspecto de física algum aspecto qualquer de física aqui isso atrai muitas pessoas aqui são de física e desenvolvem ideia simples que o cara testou em 48 horas e depois desenvolveu uma versão melhor que agora foi fundeada que agora recebeu dinheiro para poder ser lançado Tired exemplo da casa agora um exemplo feito aqui em Curitiba esse foi o primeiro jogo da Global Game Jam 2013 que foi aceito na Apple Store esse foi um exemplo desenvolvido aqui pela galera da Monster Juice quando eu mostro esses vídeos moçada eu quero também que vocês percebam que parte do desenvolvimento de um jogo não é apenas o jogo em si e isso é uma deficiência do brasileiro o brasileiro aqui ele só dedica tempo ao desenvolvimento cerca de 30% a gente desenvolve muitas vezes para marketing para fazer um videozinho para vender o teu peixe aqui era um jogo para dois jogadores no iPad ou um jogador só usando dois dedos que você controla dois personagens que se eles se afastarem muito o coração deles não vai ficar unido então eles podem e opa eles podem não na verdade se desunem e você tem que conseguir abrir as portinhas e fazer os puzzles aqui sair tudo mais que é bem simples mas que está fazendo bastante sucesso lá no iPad fez bastante sucesso no dia dos namorados inclusive joguinho para casais exemplo da casa que mais mais algum exemplo da casa tem um monte de outros exemplos aqui podia ficar umas duas horas falando mas vou passar direto para eu não quero esse negócio de ganhar dinheiro com o jogo não quero ou melhor eu quero eu gosto mas eu quero fazer um jogo mais com uma verve mais independente eu quero lançar ele gratuitamente eu quero ele como portfólio e tudo mais tem esses casos do pessoal que se torna indie através dos jogos da Global Game Jam se torna independente através dos jogos da Global Game Jam sim ou de outras gems também um exemplo Semblanc é um jogo de plataforma também o pessoal ganhou alguns festivais por exemplo o festival do SB Games eles desenvolveram foi a primeira vez que eles conseguiram terminar algo é da minha empresa chamada Adub que inclusive já foi incubada no hotel tecnológico do Cefet eu não me lembro que ano poxa eles nunca tiveram a experiência de conseguir terminar algo eles sempre ficaram desenvolvendo engine desenvolvendo testes mas nunca fizeram algo do início ao fim a partir desse momento foi o primeiro produto fechado que eles terminaram então eles se motivaram para continuar e do ano passado eles desenvolveram um jogo e lançaram chamado Quasir um jogo comercial só para mostrar o semblante também rapidamente aqui acho que eu não tenho um vídeo bom aqui nossa está horrível é um vídeo do lado deles falando sobre o jogo na apresentação aqui não vai aparecer muito nem vou pular essa eu vou pular essa parte mas tem um jogo que é interessante também foi desenvolvido por uma minha equipe ou melhor por uma equipe chamada Miniboss a galera da Miniboss é um pessoal lá de São Paulo que eles desenvolvem jogos também há bastante tempo e eles fizeram um jogo que fez bastante sucesso e uma editora internacional considerou ele um dos melhores jogos de todo o mundo e eles puderam apresentar o jogo deles lá no evento que foi aqui em Jogo Connect 2011 falaram sobre o jogo deles só também estou mostrando esses videozinhos para vocês perceberem um padrão olha só esse é o jogo que eles desenvolveram em 48 horas vou pular essa partezinha aqui que é mais enrolation vou pular essa partezinha que é enrolation jogo de plataforma você tem que resgatar os objetos dentro do mundo do jogo acho que alguns já perceberam qual é o padrão desses jogos de eventos como Game Jams mais um último exemplo aqui também da galera da Doug Minimons também um jogo de plataforma que teve uma menção honrosa num festival também vou mostrar aqui Rapidex aqui espero que seja esse o vídeo é e esse aqui originalmente foi construído numa ferramenta chamada Constructe que é uma ferramenta voltada para jogos muito para jogos de plataforma mas principalmente para jogos em duas dimensões plataforma que gera inclusive muitos estão acompanhando essa tendência em HTML5 você pode fazer tudo isso para web para rodar em um navegador web legal pergunta para vocês eu mostrei um monte de videozinho o que todos esses jogos tem em comum tá quero participar de uma Game Jam poxa eu vou fazer o MMO radical do outro mundo vou fazer lá World of Warcraft não moçada quero participar de uma Game Jam o que esses jogos tem de comum como jogos bem sucedidos em 48 horas o que alguém percebe aí simples restrição jogo de plataforma tá jogo de tiro jogos simples e completos Game Jam não é o momento de você aprender a fazer jogos Game Jam é o momento de você aplicar e vamos estender para software aqui tá se você sabe muito bem trabalha muito bem com bom cuidado trabalha muito bem com desenvolvimento de software em geral redes e tudo mais puxa faça alguma coisa que aplique aquilo que você sabe tá durante um tempo bem resumido não são só jogos então a gente tem jogos inclusive que não ficaram tão legais mas tem alguma coisa de história relacionada também em relação às pessoas tá as pessoas que desenvolveram muitas vezes as pessoas usam a Game Jam para se integrar enquanto equipe tá por exemplo aqui depois que a galera da Miniboss aqui eles mostrando para um publicador lá na Alemanha o jogo deles depois disso eles pegaram uma experiência internacional e agora eles têm muitos parceiros internacionais tá não foi por causa da Game Jam mas com certeza contribuiu um pouco para essa experiência internacional deles tá aqui moçada também uma equipe de pós que começou a se integrar puxa eles não faziam trabalho eles faziam trabalho juntos ficavam legais mas começaram a se integrar mais dois exemplos de equipes de pós aqui e aqui um exemplo que é bem interessante que esses dois meninos aqui o Conrado não deu e o Sandro putz piorou o Conrado e o Sandro aqui eles são lá do Rio Grande do Sul eles vieram para o Game Jam eles não se conheciam bem tá mas daí durante eles fizeram um jogo que foi o Aerólitos que não ficou tão interessante assim mas depois eles decidiram assim puxa legal a gente trabalha junto vamos fazer um jogo agora eles voltaram para o Rio Grande do Sul e lá eles começaram um jogo chamado Tórem eles continuaram um protótipo que eles tinham que é um jogo que é um dos primeiros exemplos de jogo apoiado pela lei Rouanet aqui de apoio à cultura pelo governo pelo governo tá pra finalizar pra que participar tá por que que essas pessoas participam quais são as vantagens como que eu justifico a importância do evento o que que a Jam traz de benefícios aqui tá tem benefícios em relação ao indivíduo aqui eu vou ler alguns mesmo porque eu fiz uma pesquisa com um monte de desenvolvedores que participaram e eles me disseram o que que trouxe de benefícios testar limites tá priorizar saber o que é melhor fazer por primeiro focar tá calcular isso aqui é interessante moçadas muitas equipes me responderam exatamente isso calcular horas e minutos é muito mais fácil que dias e meses é muito irreal a gente fazer aqueles cronogramas de dias e meses perfeitinho cronograma não resolve projeto cronograma não faz com que o teu projeto seja mais bem sucedido tá pode ajudar tá mas quando você faz um cronograma que é de horas e minutos muito mais fácil muito mais tranquilo você saber como focar nas coisas é legal pra você saber como trabalhar com pressão obviamente como portfólio tá tinha gente que nunca tinha feito um game foi aquilo puxa é isso que eu quero fazer isso que eu gosto de fazer e isso é importante também é legal você saber o que gosta de fazer mas é legal também saber o que você não gosta às vezes o cara vai lá chega desenvolve um jogo ou falha no desenvolvimento e vê não, não é isso que eu quero fazer da vida tá outra aumenta a chance de contratação você tem um portfólio pra mostrar amizades conhecer bons profissionais buscar inspiração pra melhorar cada vez mais experiência global tá um ponto importante da Global Game Game é essa ideia você tá ao mesmo tempo fazendo um jogo tem um cara lá na Índia fazendo tem um cara lá na Itália fazendo Estados Unidos e assim por diante todo mundo no mesmo barco em relação ao indivíduo é isso e em relação à equipe melhorar muitas equipes vão lá pra se melhorar enquanto equipe melhorar a suponha respeito mútuo é a experiência de um projeto completo muita gente tem a má experiência e ficar puxa um ano e pouco trabalhando em algo e não tem um resultado final aqui na Global Game Jam não numa Game Jam você tem 48 horas tem que ter alguma coisa no fim outra contatos tá às vezes sai muitas parcerias teste de protótipos diferentes do que tá acostumado aqui dois casos moçada bem conhecidos galera da Double Fine que é uma empresa de jogos que tava pra falir tava pra falir tava pra fechar eles fizeram o seguinte num período eles estavam meio que de férias entre projetos entre safra eles fizeram umas games de duas semanas com equipes diferentes e saíram alguns dos jogos de mais sucesso deles alguns dos protótipos de mais sucesso nesses eventos Infinity Blade todo mundo que já jogou Infinity Blade alguma vez eu já vi um Infinity Blade galera que é um jogo bem conhecido lá pra iPad então um dos jogos mais vendidos pra iPad aqui tá esse jogo tem uma versão que é a Dungeons que foi feita também por uma outra equipe que fez um fim de sucesso experimentar novas ideias troca de experiências vitórias em concursos é legal que você pode usar uma Game Jam pra poder não, eu vou fazer um jogo pra voltado pra esse concurso voltado pra esse festival aprender a trabalhar com pessoas diferentes visões experiência global é claro enquanto organização enquanto instituição promotora visibilidade tá apoio pro teu público algo às vezes é interessante uma universidade que tem um curso de jogos ou tem um curso que tem alguma relação com jogos poxa vida é só dar aula não você tem que dar apoio pra comunidade você tem que dar esse retorno pra dizer assim não a gente também apoia eventos pra divulgar que a área de jogos é importante teste novos produtos daí é importante pra empresas moçada eu tenho um produto eu quero que as pessoas usem o meu produto o que eu posso fazer posso fazer uma Game Jam pra abrir o meu produto e as pessoas gerarem coisas pro meu produto por exemplo lá na PUC a gente vai fazer uma experiência a gente tá agora com um planetário que é programável full dome então a gente vai fazer uma Game Jam pra galera fazer jogos pra aquele planetário divulgação de tecnologias e é claro experiência global legal moçada quer participar primeiro de tudo eu agradeço a todos por terem vindo na palestra hoje eu fico completamente à vontade me manda e-mail face group twitter qualquer coisa tô aqui pra responder mas quer participar não precisa falar com ninguém não tenha medo eu recomendo sempre é a primeira experiência em Game Jam vai com teu amigo vai com a pessoa que você confia tá sempre uma experiência divertida você ir com teu amigo tá veja a lista de eventos eu já deixei online essa apresentação pra quem quer ver a lista de eventos tá dica pra marinheiro de primeira viagem e mesmo que o cara já tenha participado de 10 Game Jams escopo pequeno faça uma coisa pequena uma coisa que você ache que vai terminar em um dia se for uma Game Jam de 48 horas em 6 horas se for uma Game Jam de 12 horas e assim por diante e por fim aprenda com a experiência dos outros tá tem muita gente que discute sobre puxa o que que deu certo e o que que deu errado é muito importante ler Post Mortem o que que é o Post Mortem é um documento dizendo assim deu certo isso e deu errado isso no meu projeto tá aqui por exemplo eu coloquei um Post Mortem do que a galera de um evento que a Ludum Der falou ou o que a galera mais falou aqui o que deu errado primeiro lugar tá ferramentas pra arte criação de gráficos segundo lugar que mais deu errado foi faltou tempo por outro lado o que que deu certo tá olha opa opa o que que deu certo familiaridade aqui com código fonte ó isso é legal não é o momento de você aprender é o momento de você aplicar aquilo que você já sabe legal tem outra galera que deve estar aqui interessada puxa professor legal mas eu quero fazer uma Game Jam semana que vem ou eu quero ser sede de uma Game Jam ou eu quero mesmo ser sede da Global Game Jam lá em outra cidade e tudo mais é fácil é fácil o que você precisa só é espaço preferencialmente uma internet rápida segurança obviamente e dedicação tá entrar em contato com as pessoas é dá conforto pras pessoas participarem e tudo mais beleza se tiver alguém aqui interessado em patrocinar também o evento a gente também procura sempre patrocinadores sinceramente é um evento muito barato de se fazer tá um evento extremamente barato mas mesmo assim a gente precisa de patrocinadores tá e é isso aí moçada agradeço muito a presença de todos tô deixando aqui meus contatos pra quem tiver mais interesse sobre Game Jam sobre esse tipo de assunto aqui também ah e pra quem quiser tem toda essa apresentação nesse endereço aqui tá moçada aqui vocês podem já fazer download salvar pra quem quiser beleza dúvidas curiosidades por favor excelente quais são as ferramentas pra desenvolvimento em uma Game Jam qualquer uma tem gente que desenvolve em linguagem C tradicional aquilo que ele tá mais acostumado aquilo que ele tá mais safo tem gente que pega desenvolve uma ferramenta de prototipação rápida como por exemplo o Unity ou Construct tá são engines de prototipação rápida uma DK outra engine tá o que é importante é as ferramentas na Game Jam é livre você desenvolve com a ferramenta que você quiser o que a gente sempre recomenda é não vá aprender na hora vá com a ferramenta que você já sabe até por isso que a gente faz que tem pessoas que não não trabalham com jogos mas pô tem interesse na semana anterior a Game Jam a gente faz o que a gente chama de aquecimento que é um conjunto de palestras sobre ferramentas de desenvolvimento de jogos lá no site do evento GGJCWB tá tem uns vídeos sobre o aquecimento como é que funciona e mostra algumas ferramentas também inclusive pra música tá isso é uma pergunta que sempre tem é pô como é que eu faço música tem algumas ferramentas que facilitam mesmo pra quem não é música cada um tem que levar cada série faz um jeito diferente a gente prefere que cada um tem aquele aquele jeito de acampamento mesmo galera traz computador traz teclado traz tudo traz a voz traz tudo o que mais não sabe por favor é sempre janeiro fim de janeiro tá mas tem outros eventos outras Game Jam que acontece fim de janeiro na lista opa na lista lá na lista da IGDA Curitiba se você procurar por IGDA Curitiba tem uma lista de discussão a gente sempre tá divulgando os eventos que vão acontecer mas é sempre na última semana de janeiro por favor cada equipe faz um jeito diferente tem algumas que usam a Free e algumas que usam a Pag geralmente a galera da Unity eles são muito bacanas e eles deixam a versão aberta pra gente da Global Game Jam durante o evento pra você poder usar durante o evento só da Unity é bem bacana inclusive esse ano eles até acolharam um evento aqui na nossa série também não só das séries do Globals o que mais você tinha? por favor vamos lá a gente faz um encontro extremamente informal da IGDA Curitiba todo segundo sábado do mês e ele é aberto completamente aberto a qualquer um geralmente tem um encontro tem uma pequena palestra e a galera vai bater papo mostrar o que eu fiz durante esse mês eu fiz esse jogo na minha empresa eu tô trabalhando nisso é pra galera bater papo e interagir mesmo por exemplo eu já fiz no meu salão de festa no meu prédio a última vez a gente fez num bar agora nesse mês a gente vai fazer acho que lá na Universidade Positivo então cada mês é um lugar diferente mas é completamente aberto sinta-se super bem-vindo o que mais galerinha? por favor eu fiz a engenharia de competição na PUC eu fiz a pós na Positivo depois a pós ela passou pra PUC eu sou professor da pós da PUC lá também e fiz mestrado lá na PUC também tem a pós de jogos também a gente tem duas pós tá abrindo esse parênteses a gente tem duas pós uma pós que é pra arte pro cara de arte e uma pro cara de programação é a programação geral tudo pra programação de jogos e a parte de arte pra criar modelos criar missões e tudo mais a pós de arte ela é mais nova ela tem dois anos a pós de programação ela já tá no décimo sei lá o tempo mais galerinha? coisa beleza muito obrigado acho que deu certo a gravação do vídeo aqui